Fala estagiários da bola, como que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Eu, Luan Vilani, vim aqui trazer para vocês uma notícia que saiu durante essa semana envolvendo três clubes europeus, Real Madrid, Juventus e PSG. Porque, antes disso, a cara da minha opinião, eu quero falar que o Real Madrid e o PSG vai sair bem com isso. Vai sair bem dessas negociações. Agora, para vocês saberem o porquê disso, estarei resumindo para vocês uma notícia que o site La Gazeta de los Portes soltou. O recém-chegado treinador Carlos Ancelotti, a equipe do Real Madrid, pediu a contratação de nada mais, nada menos que é Kylian Mbappé. O Real Madrid que está nesse processo de querer voltar a se tornar um clube top do futebol europeu, que trouxe o Alaba, está firme aí no mercado europeu, está mapeando vários jogadores que são destaque em outros clubes. E o nome da vez no Real Madrid é Kylian Mbappé. O Real Madrid quer contar muito com esse jogador. Já queria contar antes da chegada do Carlos Ancelotti. Quer fortalecer o seu ataque. E aí, com a saída do Kylian Mbappé para o Real Madrid, a equipe do Paris Saint-Germain vê com bons olhos a chegada do português Cristiano Ronaldo da equipe da Juventus para suprir essa saída do Mbappé. É claro que quando você perde um jogador desse, ainda mais se falando de clubes europeus, o clube europeu acaba trazendo um jogador à sua altura. E eles vêem com bons olhos a chegada de Cristiano Ronaldo para o seu ataque. E aí seria um ataque dos sonhos, né? Cristiano Ronaldo, Neymar. E aí poderia chegar outro jogador que eu não sei qual que é o nome. Mas depois da insistência que eles tiveram com o Messi e não tendo sucesso, porque o Messi vai continuar na equipe do Barcelona, eles foram atrás do seu combatente de frente, né? Que bate de frente ali com o Lionel Messi, que está disputando títulos, prêmios individuais, que é o Cristiano Ronaldo. E aí onde que entra a Juventus nisso? A Juventus vendo a saída do Cristiano Ronaldo para a equipe do Paris Saint-Germain, o seu treinador Maximiliano Alegre vê com bons olhos a saída do CR7 e com isso vê com bons olhos a chegada de Mauro Icardi. Mauro Icardi que teve um destaque pelo seu rival da Juventus, que é Internacional, conhece já o futebol italiano. E o Maximiliano Alegre vê com bons olhos a chegada do Icardi para suprir a saída do Cristiano Ronaldo. Então, essa seria a trinca. No momento é só especulação, mas nos próximos dias a tendência é que esquente cada vez mais e a gente está prestes a ver uma trinca que vai parar o mercado europeu. Então, se você gostou dessa notícia, assim como eu também gostei, assim como os torcedores Real Madrid e do PSG gostou, da Juventus não sei se gostou tanto, comentem bastante aí embaixo. Deixe o gostei que ajuda bastante a gente a buscar notícias, a trazer para vocês, não só notícias, mas também vídeos para vocês. e compartilhe com seus amigos. E, claro, ative o sininho de notificação para vocês ficarem à par de todos os vídeos que o Estagiaro está postando. E, claro, se inscreve no nosso canal que vai ajudar a gente bastante. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Um forte abraço e se cuidem. Estamos em meio de pandemia ainda. Tá bom? Um beijo. Tchau.